Vamos lá, né pessoal? Hoje é domingo 10 de dezembro de 2023 e eu me encontro aqui mais uma vez na Feira de Animais da Vila Girimum, que é município de Itacoaritinga do Norte, Pernambuco. Essa feira acontece aqui todos os domingos a partir de 5 horas da manhã. Vamos fazer aqui, né pessoal? Uma pesquisa de preço de tudo que tem aqui. Caprines, ovinos, suínos, gado, ração, arreios, estacas. Vamos fazer a pesquisa de preço de tudo que tem aqui, né pessoal? Trabalhamos em nomes das Óticas Cardeal. As Óticas Cardeal ficam aqui no centro da cidade de Santa Cruz, do Capo Paribe, Pernambuco. Bem de lado do Banco do Brasil. Você que está precisando fazer aquele exame de vista, vá até as Óticas Cardeal. Lá eles vão indicar você aos melhores especialistas de Santa Cruz. Depois você volta lá com a lente que o oculista passou para você e as Óticas Cardeal já tem o próprio laboratório para a montagem dos seus óculos. Óticas Cardeal no centro da cidade de Santa Cruz, do Capo Paribe, bem de lado do Banco do Brasil. Vou mandar um alô aqui também para o seu Daniel e Carlos. Eles que estão vendendo lotes, estão vendendo lotes para a Chacra, lá na Azaria do Jumbo, em Vertentes e também em Santa Maria do Cambucá. Lotes 40 por 40 com uma pequena entrada e parcelas fixas de R$ 200,00. E se você falar que viu no canal Lugares que eu ando, se você falar que viu o Bento anunciando, você já vai ganhar um descontão aí de R$ 200,00 na entrada, né? R$ 200,00 na entrada em cada lote que você adquirir. É só falar com um dos dois e dizer que viu no canal Lugares que eu ando. Falar que viu no canal do Bento que você já vai ganhar aqueles R$ 200,00 de desconto na entrada, né? Mandar um alô também aqui à Pila da Rabada, a melhor rabada de Santa Cruz está lá no restaurante Pila da Rabada. E vamos entrar aqui, pessoal, para a gente começar aqui a pesquisa de preço de tudo que tem aqui, né? A Selene Ramos, torcida de modelos, já está saindo por ali, daqui a pouco a gente conversa com ele lá dentro, né? E lá, agradecemos aí também aos outros colaboradores e patrocinadores do canal. Vamos lá começar a pesquisa de preço, né? Vamos começar, né, pessoal? Vamos começar por aqui. Ali tem alguns carnês bonitos, daqui a pouco a gente passa lá. Tem esses bodim aqui também, que esse garoto está aqui, ó. Tem esses aqui. Vamos começar aqui, né, pessoal? Vamos mostrar aqui as coisas por aqui, né, ó. Vamos começar com esses aqui, ó. Aqui tem cinco. Cinco macho e fêmea, patrão. Não, é... Esse daqui foi o menino que mandou o rio dele. Pronto, pronto. Esse daqui é 170 para o rio dele por 150. Essa daqui é 170 para o rio dele por 150. É, é dele, né? E essas quatro aí minhas. Essas aí, 800. Oitocentas quatro. Essas daqui... Tanta. Tá, tem pouca gente mesmo. É o... O dinheiro que está rolando um pouco também, né? O comércio está... Está meio fraco. Mas está bom, né? Mas está bom, está bom. É, aqui é 804 e essa aqui é 170, mas para vender por 150, viu? Porque hoje eu sou falar com um casal aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. E Cláudia, Trapo. Valeu, e Cláudia. Pronto, pronto. Chegando aqui, só procura eles aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Ali tem algumas cabras. Vamos nesses dois bodim aqui nesse garoto, olha. Olha, dois bodim que eu estou vendo que são bonitinhos aqui, olha. São inteirinhos, olha. Vamos ver quantos estão os bodim, olha. Quantos estão os bodim, olha aí? Quanto? Quinhentos. Quinhentos dois? Olha aí, olha. Quinhentos contam aqui os dois, viu, olha. Quinhentos reais aqui os dois, viu, olha. Qualquer coisa chegando aqui é só procurar o garotão. Qual é o nome? Bruno. Bruno. De onde, Bruno? São Domingo do Cariri. São Domingo do Cariri. Manda um abraço para todo mundo lá, viu? São Domingo do Cariri. Da hora. Manda um abraço para alguém lá? Dá um abraço para a minha mãe, tem esse pessoal que assiste a gente, né? Isso. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos seguir, pessoal. Aqui tem outro rebanho também bonito, olha aí. Olha aqui, rebanho bonito. Aqui é tudo macho, olha aí. Aqui é tudo macho. Cinco aqui, bonitão, viu? Bom dia, patrão. Aí está, como? A partir de quatrocentos. A partir de quatrocentos. A partir de quatrocentos. Aqui são bonitão, viu? Olha, essa rebanha bonita. Tudo, tudo são bonitas aqui, viu? Tem um choro ainda? A partir de quatrocentos aqui, ainda tem um choro. Agora é só falar com o patrão aí. Mandar uma abraço aqui para Daniel do Parco Rodalena, Sinti Coqueiro. Daniel, Sinti Coqueiro, aonde? Parco Rodalena, Sinti Coqueiro, Sinti Coqueiro, Sinti Coqueiro, Sinti Coqueiro, Sinti Coqueiro. Santa Maria? É. Santa Maria do Cabucá. Pronto. Chegando aqui, só procurar o patrão. Mais o nome? Só. Só? É. Tem telefone, contato ou só na feira? Não, só na feira. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Valeu mesmo, valeu. Na hora. Pessoal aqui mandando abraço para todos. O meu arco, quando o pessoal fica mandando abraço para os conhecidos, para os amigos, é sinal que todo mundo assiste a pessoa, né? Olha aqui, tem umas cabras por aqui também, olha. Tem umas cabras por aqui também. Esse rapaz está ali no colo, olha. É do pessoal por ali. Esse aqui é cabra ou é patrão? Não. Duas cabras. E o cabra e o velho. E quanto é, patrão? É. Eu pedi em 600. 600. Em tudo e? Sim. 600 e tudo aí, olha. Isso é 200 conto. Está barato, não está? É. As coisas estão fracas. As coisas estão fracas, né? 600 conto aqui no caso, é 200 conto aqui, olha. Chegando aqui, só procurar o patrão aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Daqui a pouco nós vamos nos dar vaqueiro. Vamos logo aqui nos dar vaqueiro. Olha também aqueles que o vaqueiro está ali, olha. Vamos ver aqueles que o vaqueiro está ali, né? Olha. Olha. Olha esses como são bonitos, pessoal. Vou tirar uma foto aqui para eu botar na capa aqui esses dois do vaqueiro, olha. Eita, rapaz. Atravessa eles aí, vaqueiro. Olha que esses bichão bonitos. Atravessado. Pronto, olha aí, olha. Eita, rapaz, são bonitão, viu? Todos os dois aí são bonitão, olha aí. Ô, vaqueiro, quanto tá? 1.600 os dois. 1.600 os dois. 1.600 aí os dois, olha. 1.600 os dois. Nem muda tem. Aqueles berganês, né? É. Aqueles berganês. Aí eles ainda crescem mais ainda, pessoal. Eles ainda crescem mais ainda. Novinho, olha. Nem muda tem. São bonitão, viu, olha. 1.600 reais aí os dois, olha. Qualquer coisa é só procurar o vaqueiro aí. Eu vou maquinar o vaqueiro também. O telefone do contato dele está ficando aí na tela, olha. Esse daí? 1.600. Olha aqui, olha. Vamos ver aqui os burreguinhos da vaqueira aqui, olha. E aí, vaqueira, tá boa? 1.000. Graças a Deus, né? Está com um rebanho bonito. É. Olha aí. Para vender e girar. Para vender e girar como, vaqueira? A 280 um pelo outro. A 280 um pelo outro aqui, viu? Olha aí. É da vaqueira aqui. A esposa do vaqueiro. Tem um chorinho ainda, não tem? Está geladinha. Um chorinho da geladinha. Essa vaqueira toda vez bota a geladinha no meio. Tem que ter. Se tiver. É. É isso aí. Qual é a coisa? É só procurar aí o vaqueiro, uma vaqueira aí nas feiras. Vaqueira, qual é a feira que você faz? Aqui em Girimum, Santa Cruz? É. Só essas duas. Eu vou para Jataúba, a Zé. De vez em quando para Jataúba, né? Mas mesmo essas duas. Girimum e Santa Cruz, né? Todo domingo aqui e toda segunda lá. Qual é a coisa? É só procurar a vaqueira aí e o vaqueiro. Valeu, obrigado, viu? Eu quero ver que é para já, a gente não acha lá. Aí está certo. Valeu, vaqueira. Valeu. Vamos seguir por aqui, pessoal. Tem alguns porcos por ali. Daqui a pouco a gente vai no suíno também. Tem suíno lá fora da granja Patricice. Tem um bocado de suíno por aqui também. Daqui a pouco a gente desce no suíno, né? Vamos nesses dois aqui, olha. E aí, Dé, tá bom? Tá bom, né, Dé? Olha aqui, olha. Dois carneiros, né? Dois carneirinhos. Dois carneirinhos bonitinhos, olha. Ô, Dé, quantos dois, Dé? Esse aqui. Esse aqui é 500, agora o outro menino deixou o preço. Esse aqui é 500. É de salvinha, né? É de salvinha, né? Pronto. Olha aqui. 800. Boa, Sérgio, do amor? Esse é 500. Esse é 500. E aquele ali é 800. É DOP, né? É DOP. DOP puro. Olha aí, olha. 500 e 800. Chegando aqui, só procurar o menino aqui. Dé, tá por aqui e o proprietário lá. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Na hora. Vamos aqui, aqui também. Aqui tem mais dois bonitos também, olha. Tem mais dois bonitos aqui também. É, mas o juiz é macho? É não, é um macho e uma fêmea. Um macho e uma fêmea. É. É do cidadão aqui. Ele gosta de vender coisa boa também, né? É, aqui nós só tem coisa boa, viu? Chegando pra cá, vamos ficar melhor você. É. E quanto tá os dois? Tá por mil reais os dois. Mil os dois? É. Olha aí, é um casal no caso, né? É um casal, é. É um casal aí. Hoje tem bicho bom aqui na feira, viu? Tudo bem de ouvir, né? É, tudo bem de ouvir. Esse aqui é o macho, né? É o macho, é. E a outra lá é a fêmea. É a fêmea. Mil conta aí os dois, viu? Qualquer coisa é só procurar um amigão aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu, valeu. Fica com ele aí e venda tudo. Meu canal tá show, viu? Valeu, valeu. Muito obrigado. Valeu mesmo. Vamos seguir. Vamos aqui no pessoal lá das torteiras, né? Olha, tem uns pequenininhos. Tem cabra aqui, tem oveia. Vamos ver aqui a partir de quanto tem aqui. Quero de coxa de vender barato, né? Hoje tem a partir de quanto? A partir de 80 real. 80 real aqui tem. Tem cabritinho enjeitado, é 80 real. Ó, cabritinho ali enjeitado, ó. Enjeitado, ó. Pra quem levar tem que criar na mamadeira. É. Pra ter que começar a comer mais, né? Tem uma cabrinha parida. Olha, a 80. 80 conta aquilo ali. É, uma cabrinha parida aí. Cabrinha parida. Coveninha parida. Coveninha parida com filhotinho. Olha aí. É o mais barato da feira. É, é mesmo. Até agora é, né? 80 conta aqui, 80 conta aqui, ó. Por aqui também tem mais. Ah, esse aqui, esse aqui é bonito, ó. Os velhos são baratos que vai, ó. É, o seu barato também é mesmo, né, ó. Esse velho é 350 conta. As duas? As duas. As duas, 350. Olha aí. É do pai de Laquim, do pai de Morena. Eu vou só procurar eles aí. Valeu, obrigado. O Laquim e o filho aqui. Valeu, valeu. Bom dia, seu Loto, tá bom? Eu tô aqui. Aí tá certo. É, eu tô com uma máquina, uma máquina de casa pra vender. É, máquina de tosar, é? É. É quanto? 900, tá aí dentro, né? Máquina de tosar, máquina de tosar. É, hoje é só procurar aí, seu Loto. Valeu, seu Loto, obrigado. Valeu, valeu. Vamos seguir por aqui. Ó, Leandro, tá bom, Leandro? Cadê os bichos? Tôs, não? Tá só olhando. Tá certo, tá certo. Tá só comprando, né? Lá do Toritama, gosta de comprar animais bons também, né? Vamos seguir por aqui. Deixa esse carro passar pra ir aqui no seu Marivaldo e nos porquinhos também, né? Olha aqui, rapaz. Aqui tem algumas cabras também. As cabras solteiras ou pariu? Solteiras é? Solteiras. Solteiras. E a como? Essa 200, 170. 200, 170 essa aqui? É. Tá barato, viu? Essa aqui, 120. 120. De 80. De 80. Os dois cabritinhos enjeitados. 80, 100. 150 os dois? Os dois. E aqueles 100. Ah, 75 ali os cabritinhos. São enjeitados, né? Enjeitados. Aí quem comprar tem que dar... Leite. Criar na mamadeira, no leite. 150 os dois, pessoal. As 75. E o burreguinho é quanto? 100. 100. Olha aí, pessoal. A partir de 75 aqui hoje tem na feira do Vila e Mundo, viu? É só procurar o pessoal aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos aqui em seu Marivaldo, que nem eu falei, né? Você tem 220 nessa bota pra pagar no Natal, no ano que vem. Você tem um ano de prazo, oito é febre. Vamos aqui em seu Marivaldo, pessoal. Olha aqui as coisas de mim. Seu Marivaldo. E aí, seu Marivaldo, tá bom? Tá bom, velho. Eu tô bom todo, homem. Seu Marivaldo aqui vende... Olha. Vende essas tintas. Quantas tintas dessas, seu Marivaldo? Hein? Uma tinta dessa quanta? A partir de 30 reais. A partir de 30. 30 as menores, né? É a maior, mas vai mudando o preço, viu? Vai mudando o preço. A partir de 30. E lá na rua tem ponto de entrega, viu, Bento? Delas também, coxo também, né, ói? Lá não tem dinheiro. E os coxo tem a partir de quantos, seu Marivaldo? Oi? Os coxo tem a partir de quantos? 300. A partir de 300. Agora tudo assim, né? É. Olha aí as casadas. Olha lá, olha. É tudo no parafuso. Tem ponto de entrega. Aqui não usa prego, não. A ponto de entrega, tudo no parafuso. Tudo no parafuso. Dá foca, né? Pra... Pra ficar bom, viu, pessoal? O contato do seu Marivaldo tá ficando aí na tela, ó. Ele tem aqui a ponta de entrega, viu? Isso aqui é tudo a ponta de entrega. Porque ele não vem aqui pra... Já vendido pra entregar. Mas lá em Santa Cruz ele tem a ponta de entrega aí, viu? Qualquer coisa é só falar aí com o seu Marivaldo. Pronto. Pronto. Valeu, seu Marivaldo. Obrigado, viu? Tá bom, velho. Valeu, valeu. Vamos descer por aqui, né, pessoal? Vamos por aqui. Tem mais por aqui por aqui. Ou esse garoto aqui tá com essas coisas? Salveiro ou carneiro, garoto? Todas as duas? Pronto, pronto. E quanto é? As duas, oitocentas. Oitocentas duas? Aí tá certo. Aqui é desenrolado. Já parei nas duas? Olha aí. Aqui é desenrolado, ó. Oitocentas duas. Já parei. Tão bonita mesmo a dovelha do garotão aqui, viu? Isso. Quanto é o seu nome? Pedinho. É de onde, Pedinho? Pedro. Aí você é de onde? Vila do Socorro, isso. Valeu, obrigado, viu? Pronto. Pronto. Valeu, obrigado, viu? Valeu. É desenrolado o garoto. É desenrolado o garoto. Olha aqui a gente, seu gordo. Olha isso. O pessoal tá chegando aqui com um monte de ovelha bonita aqui também, ó. Olha o pessoal chegando aqui com um monte de ovelha. Olha o tamanho dessa, ó. Essa é quanto, você? Essa é 600. 600. Tá parida ou solteira? Tá mojadona, né? Olha as outras. Olha ela aqui, rapaz. Olha ela aqui. Já filmou ela por aí, já? Tá bom, não tá? Graças a Deus. E as outras tá como? Essas outras é 800 duas. 800 duas. Tem mais por aqui. Tem muita, né? Olha aí. Tem essa daqui com esses dois. Esses dois é dela. Esses dois é dela. Essa aqui, ela é quanto? Essa aqui é 700. 700. Tem de todo o preço aqui, viu, pessoal? Qualquer coisa, eu só procurar a garotona aqui. Esqueci o nome dela. Mas eu já filmo ela por aí, já. Vamos? Jade. Jade, pronto. Eu só procuro a Jade. Avó ou mãe? Avó, né? Avó. Essa. O pessoal tá tudo por aqui. Tudo negocinho aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Quem? Feijão. Feijão, senhor. Feijão? Você é teu nome dele. Tem, depois eu lhe passo. Não terminar aqui, eu lhe passo, viu? Vamos aqui nos pouquinho. Aqui tem muito pouquinho também. Vamos nos pouquinho tudinho aqui, olha. Olha aqui, olha. Bata aí pra ele ficar esperto. Olha aí. Aqui tá como? 240. A 240. Eu tive que ir pra fazer amanhã, né, velho? Fazer tempo. É. Tá aqui. A 240 aqui. Aqui um pelo outro. Tem quantos aqui? 10. 10. 10. A 240, viu, pessoal? 10. Tá bonitinho. Tem um bocado de pouquinho hoje aqui na feira. O pessoal chegou, já vendeu muito. Tô vendendo. Bora comprar ele. Olha aí. Tem telefone contato? 9464 5528. 9464 5528. Isso. Já filmei ele por aqui outras vezes, ele vinha pra cá. Aí deu uma parada de vinho. Mas ele sempre tem animal assim, viu, pessoal? Ele sempre tem. Ele sempre tem suínos assim, viu? Depois só procurei ele aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Valeu. Aqui tem os de... De seu leno aqui, olha. Aqui os de seu leno. Só tá com esses quatro. Ele tava com mais, mas... Mas já vendeu, viu, olha. Ele tava com mais aqui, mas já vendeu, viu? Aqui tá como? A 290. A 290 cada um, né? É. A 290 aí um pelo outro, viu? Já são grandinhos já. São bonitinhos já também, viu, olha. E isso, valeu, obrigado, valeu. Vamos seguir por aqui, pessoal. Lembrando que daqui a pouco tem abraço aí. E aí, e aí, Marcelo, tá bom? Primeira. Todo mundo tava achando mesmo no BH aí, escrevendo, compartilhando. E esses dois caras compartilhando assim, na certa? Já o meu parceiro aqui. Olha só logo eu, né? Aí, aí eles enrolar. A minha vinha tem ciume. A minha ciumenta também, me ciume. Pra se ficar assistindo o vídeo de ontem, tava bom lá. Olha a turma aí, pessoal. Vai regrar só um pouco. Ei! Valeu, hein. Você vai lá me ocorrer com o meu frango, mais eu, viu? Fazer um cusco e com a galinha com a coelha, mais eu, viu? Só dizer o dia. Eu lixão, mas você vai. Só dizer o dia. Aí depois tu convida ele. Aí você convida ele, ele tá contando mais por você, viu? Pronto. Nós vai. Tu vai primeiro, depois eu vou. Não, tem que os dois juntos. Aí nós vai na hora, né? Tem que os dois. Pronto, pronto, nós vai. E bate no pé da garoba, lá eu tenho casarão queimando pra fazer a coléia. Aí dá um pra debaixo do pé da garoba. Esse aqui é o canto bom, debaixo do pé da garoba. Eu achei, aí nós rafoou a galinha lá. Nós vai na hora. Só dizer o dia. Agora, Marcelo, valeu, Marcelo. Na hora. Valeu, pessoal. E apoio. Vamos seguir por aqui, pessoal. Tem mais alguns porquinhos por aqui, olha. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Bom dia, patrão. Bom dia, patrão. Olha aqui, olha. Esse seu tá como? Esse aí, esse é a 200. A 200. A 200 conta aqui, olha. Tem um chorinho ainda? Aí dá certo. Os cabelos daqui são desenrolados. Os cabelos daqui ainda tem um chorinho, viu? Um chorinho. Isso, valeu, patrão. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Hoje tem muito suíno aqui na feira, viu? Esse é seu ou tá se olhando? É meu. Olha aí, tá como? Esses foi? Hum. A 150. A 150. Olha aí, hoje tem de todo o preço, pessoal. É. Hoje tem de todo o preço aqui, viu? Foi com 12 quilos por 150. Tá bom. Tá bom. É, já tem uns 12 quilos mesmo, né? 10 a 12 quilos aí. A 150, tá bom. É. Comprar aí pra engordar, tá bom demais. Isso, valeu. Obrigado, viu? E ainda ninguém quer. Tá vendo, né? Porque tem muito hoje. Hoje tem muito. Hoje tem muito. Mas tá bom, né? Tá bom, graças a Deus. É. Aqui tem mais. Pode fumar aí, amigo? Pode fumar aí? Olha aqui, tem mais. Olha aí. Esses aqui já são de raça, né? Esses aí tá como, patrão? Esse aí tá a 290. Tá a 290 aí. Que raça é essa? Pietran da alma. Pietran da alma. Então, olha aí. A 290, né? A 290. Tem quantos aí nesse lotezinho? Agora aqui, acho que tem uns 8 agora. Uns 8. Trouxe mais, mas já vendeu. Não foi que eu vi que a carrocinha aqui tava cheia? Já vendeu, mano. Qualquer coisa é só falar com um amigão aí. Tem telefone de contato? Só na feira mesmo. Só na feira mesmo. Pronto. Chegando aqui é só procurar o pessoal aqui na feira. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. A outra turma também. Tá por aqui. Aqui tem mais. Hoje tem muito suíno. Hoje tem muito suíno aqui na feira, viu? Aqui tem mais. Mas aí tá como, patrão? Tá como isso aí? A 200. A 200. Aqui tá pra tu tá preço ainda, ó. Hoje tem muito suíno na feira, viu? Olha aí. Hoje tem muito suíno aí. Aqui tem sete, né? Seis. Seis. Aqui tem seis, ó. A 200 conta ainda pra botar preço ainda, viu? Olha aí. Tá bom, viu? Tem contato do telefone ou só na feira? Tem contato do telefone ou só na feira? Só na feira? Valeu, obrigado, viu? O turma tá ali em cima olhando. Valeu, valeu. Aqui é a feira de gado. Daqui a pouco a gente começa aqui na feira de gado. A gente continua aqui na feira de gado, né? Daqui a pouco tem abraço aí também pra turma. Mandar um abraço pra... Muita gente hoje que pediu um abraço, vamos mandar um abraço pra turma, né? Vamos seguir por aqui. Quem eu não vi hoje por aqui foi o Seu Heleno. Seu Heleno das histórias. Não tá por aqui hoje. Eu não vi ele. Eu gosto de Seu Heleno, porque ele conta as histórias dele, né? Vamos seguir aqui no curral dos meninos aqui. Aqui tem esses dois togezinhos, ó. Dois toges. Quantos são os dois, moça? 200 e um de cá, 150, ó. 200 de lá e um de cá, 150 real, viu? Porque hoje eu só procurar a mocinha aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos lá aqui em alguns curral. Tem um carro entrando pra cá que tá fazendo essas voadas, né? Vamos subir por aqui, pessoal. Pra gente descer. E aí? Tá bom? Não poste campeonato não. Vamos ver se nós vai hoje ainda. Aonde é? Sabe o Seu Heleno? É em... Posso fundo. Aí foi em... Eu me esqueci o nome do lugar. Mas é no Pará, né? É. Eu vi também, o menino Alucino lá. Valeu, valeu. Valeu. Aqui tem esse... Um rau aqui, ó. Um rau aqui que eu não sei de quem é. O rau aqui não, pessoal. Não sei se é do Seu Quiméres. Eu não tô vendo aqui Seu Quiméres não. Olha. Deve ser bem. Eu não tô vendo ele aqui, não. O pessoal tá por ali olhando. Chegou um carro aí agora lotado de animal bonito. Chegou um carro agora lotado de animal bonito. O pessoal vai tudo pra lá olhar. E botar preço, né? Vamos lá, pessoal. Vamos. Seguir por aqui pra gente descer pelos curralos. Depois a gente vai em algum animal que a gente ainda não foi, né? Beleza, patrão? Vamos. Vamos lá. Deixa eu subir por aqui pra gente descer pelos curralos. Aqui tem uns animal bonitos, pessoal. Amarrado. Eu não sei de quem é, né? Mas vamos lá. Vamos seguir. Aqui tem os netinhos, ó. Aqui tem os netinhos. Conta aqui esses dois, né, tio? Conta aqui esses dois, né? Ah, esse aqui também? Ah, esse aqui é de netinho, ó. Esse bonitão aqui é de netinho, ó. Eu não... Não sabia quem era dele, ó. Esse bonitão aí, esse grandão aqui. Esse aqui tá passando de quanto, netinho? Esses grandes? A 550. A 550. A 550 aqui, esses grandão. Viu, ó. 25 quilos aí. 25 quilos, a 550. Tá bom. Ah, 20, 20 e pouquinho é o preço. Normal que é mesmo, viu, ó. Aqui tem esses aqui também, ó. Aqui dentro tem mais. E esse outro tá passando de quanto, netinho? A 270. A 270. A 270. Vou só falar com o seu amigo netinho aí. Valeu, netinho. Obrigado, viu. Valeu, valeu. Bora, mano. É, acaba agora. Vamos descer por aqui pelos curral. O que é que o seu juradinho tá por aqui, pessoal? O seu juradinho tá fazendo uma... Uma rifa de um cavalo aí. Tá rifando um cavalo aí. Ele tá precisando fazer uma cirurgia. Vamos falar com ele. Aqui, né, pessoal? Os curral aqui lotados. Muita gente aqui nos curral. Vamos conversar ali um pouco com o seu juradinho que heróis, né? Ele tá aqui. Vamos lá. Aqui, pessoal. Os carros que chegou aqui agora, então... Descarregando aqui, ó. Estão pulando tudo pra o curral aqui, viu, ó. O pessoal vem olhar. Que as ovelhas são animais grandes. Animais bons. É só descarregar que a gente conversa aqui com o seu juradinho e com o pessoal, né? Pronto, pessoal. O carro aqui já descarregou aqui os animais do pessoal, né? Vamos conversar um pouco aqui com o seu juradinho. E aí, seu juradinho, tá bom? Tá bom demais, graças a Deus. Todos os animais já vendeu? Já vendi tudo, já. Graças a Deus que já vendeu tudo, né? E a rifa lá continua? A rifa do cavalo continua. Vai correr em janeiro em diante. Em janeiro em diante. Quando for vendendo, o pessoal vai... Vai vendendo, vai vendendo na previsão, é corta, pela Loteria Federal. Pela Loteria Federal. No caso é 10 reais só o... É, só a rifa, é. A rifa de um cavalo aí, em prol de uma cirurgia que o seu juradinho aqui tá precisando. 10 reais só, é... O número, né? É o bilhetinho. É o bilhetinho. Tô deixando o contato dele aí. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato com ele aí. Seu juradinho é bastante conhecido aqui. É, exatamente. Em Caruguaro, essa região todinha por aqui. Tá precisando desse aí, vamos ajudar aqui. Seu juradinho, né? Seu juradinho, valeu, obrigado, viu? Valeu, beleza. Vende animal também. Qualquer coisa é só procurar aí. Seu juradinho. Valeu, seu juradinho. Obrigado, valeu, valeu. E esses animais que desceram aqui... É aqui, é de seu Gilson? É mesmo. É de Gilson aqui, esse animal que desceram aqui do carro, olha. É tudo de Gilson aqui, olha. Tem esses aqui. Tem mais nos outros currales, né, Gilson também? Tem. Tem aqui e tem naquele outro curral ali também, pessoal. E hoje tem que dar. Descer um monte agora aqui do nosso amigo Gilson. Ô, Gilson, vem quantos aí, Gilson? 60. 60. Tem a partir de quantos, Gilson? 500. A partir de 500. Tudo grande assim, tudo bonitão, né? Quer deixar a conta do telefone, Gilson? 9, 9, 9, 70, 9, 9, 9, 8. 8, 1, né? 8, 1, né? Aqui de Pernambuco. Agora, se eu falar com o nosso amigo Gilson aí, 60 animal, ele tá aqui disponível. A partir de 500 reais, tudo grande assim. Tudo o que, Gilson? Acima de 20 quilos. 30 quilos. 30 quilos. Tudo de 25, 30 quilos. Tudo animal bom, pessoal. A 500, você vai só falar com o nosso amigo Gilson aí. Valeu, Gilson, obrigado, viu? Valeu, valeu. Aqui, olha. Ali tem mais 60 animal. Ele tava descendo aqui do carro dele, viu? É qualquer coisa. Só falar com o nosso amigo Gilson aí. Aqui, vamos descer nesses outros currais por aqui, olha. Aqui é o pessoal tudo negociando aqui, olha. E Toquinha tá por aqui também. A nossa amiga Toquinha tá por aqui com os animal deles. Ele também, olha. Vamos descer aqui pelos currais. O seu Heleno das histórias hoje não veio. Foi o seu Heleno das histórias pra contar umas histórias pra gente. Tem esses aqui também de seu Jordão, olha. Bastante cabra aqui, olha. Muita cabra ele tá aqui, olha. Bocato de cabra, seu Jordão tá aqui também. Também cabra e ovelha parida. Aqui tem de tudo, viu, olha. De tudo aqui tem. Muita cabra e ovelha também, viu, olha. Bom dia, seu Jordão. Aqui tem a partir de quantos, seu Jordão? 250, 350, 350, parida aqui, olha. Parida de dois, parida de um. Cabra, ovelha. É só coisa boa aí, viu. Qualquer coisa é só falar aí com o seu Jordão. Valeu, seu Jordão. Obrigado, viu. Valeu, valeu. Quanto tá com ele, ficou aí na tela. Qualquer coisa é só falar com ele, viu, pessoal. Vou mostrar aqui o movimento da feira, olha. Bastante gente aí na feira, viu, olha. Aqui tem esses outros currais também por aqui. Tem esse curral aqui de bar. Não tô vendo bar por aqui, mas esse curral aqui é o curral dele, viu, olha. É o curral de bar. Não tô vendo por aqui, mas esse é o curral dele. Esse aqui também é dos camaradas aqui de Santa Cruz. É bom dia, patrão. Esse seu aí tem a partir de quanto? É de 300, 200, tudo jeito aí mesmo, patrão. De 200 para frente aqui tem. Sim. É ovelha solteira, ovelha parida que eu tô vendo ali, olha. A partir de 200 pontos, viu, olha. Qualquer coisa eu sou próprio. Minha feira tá cheia hoje. Tá cheia, tem? Hoje ninguém tá querendo nem de graça. Mas se você quer de graça, o povo quer. É, de graça quer. Mas tem muito. É que tem muitos animais. Valeu, patrão, obrigado, valeu. Hoje a feira tá lotada, pessoal. De tudo tem, viu, olha. Olha, o Vandinho tá por aqui negociando. Muita gente, pessoal. Muita gente aqui nessa feira hoje, viu. Deixa eu mandar um abraço aqui pra turma pra gente continuar o vídeo, né. Deixa eu ver quem pediu um abraço aqui hoje, viu. Deixa eu ver quem pediu um abraço aqui hoje, pessoal. Só um momento aí, viu. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, pessoal. Deixa eu mandar um abraço aqui. Deixa eu começar aqui com o meu amiguinho, Luiz Neto. Luiz Neto, ele pediu que eu mandasse um abraço pra ele. A semana passada, eu acabei esquecendo, viu, Neto. Mas tá aí, Luiz Neto, a sua avó, Dona Graça, Dona Graça do Mosquiteiro. Ela vem do Mosquiteiro lá na rua e precisou de mosquiteiro. Vai lá no calçadão, Miguel Arraia, na rua aí. Chega lá na rua e pergunte quem é a Dona Graça do Mosquiteiro. Todo mundo vai saber quem é a Dona Graça do Mosquiteiro, viu. Dona Graça, a avó dele e também o seu avô, o avô de Luiz Neto, né. Luiz Bezerra. Deve ser por isso que o nome dele é Luiz Neto, né. Um abração aí a Neto, meu amiguinho. Toda sexta-feira ele vai falar comigo lá no meu banco. Eu vendo também lá na mesma rua, né. Toda sexta-feira ele vai falar comigo aí. Neto, um abração aí a Neto. Eles também criam, pessoal, Neto e a avó dela. O avô também cria animais lá no sítio Ingá, ali próximo com o Pão de Açúcar, né. Um abração aí para toda a família, viu. Deixa eu ver aqui, olha. Gentil, Gentil pediu para mandar um abraço para a esposa dele, Dona Lívia, e os filhos Breno e Bernardo. Eles são do povoado Malhada, ou é Molhada Nova. Pedro Alexandre, Bahia. Eles criam cabra, olha que coisa boa, né. Estão começando a criar cabra aí. Nosso amigo Gentil, a esposa dele, Dona Lívia, e os filhos Breno e Bernardo. Deixa eu ver mais aqui, olha. E Borges, Borges é de Itaberaba. Lá na Bahia também. O pessoal da Bahia assistindo muito o canal aí. Obrigado aí, pessoal da Bahia. O Wilson é de Jandira, lá em São Paulo. A família dele, todo me segue. Tudo assiste o vídeo aí. O Wilson, lá de Jandira, São Paulo. Muito obrigado aí. Deixa eu ver mais aqui. Orlando e Alim. Deve ser assim. Orlando e Alim. É de marcação. Marcação deve ser a cidade ou o sítio. Na Paraíba. O pessoal da Paraíba também assiste muito. Darlan, de União dos Palmares. Alagoas. Um abração aí a Darlan e toda a família dele também. Deixa eu ver aqui, olha. Raquel. Raquel e sua avó, Dona Tereza. É lá do sítio Curudantas. Corodantas. Mais ou menos assim, né? Perto de Capivara. Que é município de Riacho das Almas, do Pernambuco. Um abração aí a Dona Raquel. E sua avó também, Dona Tereza. Lá de Riacho das Almas, né? E vamos seguir por aqui, pessoal. Tem mais animais para a gente ir ainda. Tem a Feira do Gado. Ainda vamos saber o preço do gado ainda, né? Tem esses aqui de Seu Simões. Aqui, olha. Ele está com muita cabra aqui, olha. Estou vendo aqui que é muita cabra aqui que Seu Simões está, olha. Olha aqui, olha. Cabra. E bode. Tem algumas cabras por aqui. Estou vendo que tem cabra. Outra cabra ali azul bonitona, olha. E cabra. E bode aqui de Seu Simões, viu? Vim para cá que a gente pergunte. Olha. Animais bonitos, olha isso, olha. Animais bonitos, viu? Deixa ele vir para cá, pessoal. Perguntar aqui a Seu Simões a como está, né? Seu Simões aqui é tudo cabra, é? É. Tudo cabra. A como está, Seu Simões? Tudo, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8. A partir de 300. 300, 400. Quem vai dizer é quem chegar aqui. Eu quero aquela. Vai você ver o valor, né? Chegando aqui é só procurar. Dá um aluno aí para a parte dos imunos de tanque rádio. Riacho de São Totonho. Viu? Viu? Vem ver os dos imunos aqui. Estão me esperando a freguesada chegar, né? Aí está certo. Viu, gente. Valeu, obrigado. Todo mundo do Riacho de São Totonho. Aí, Seu Simões. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos lá, pessoal. Por aqui tem mais. Tem muita gente hoje na feira, pessoal. Feira lotada. E a gente ainda vai para o gado, ainda vai para a ração lá fora, para as estacas. Muita gente aqui. Viu, olha. O pandinho está por aqui. Já falei com eles ainda agora ali. Vamos para o gado, né, pessoal? O vidro fica muito longo. Vamos aqui para o gado. Vamos nesse aqui, pessoal. De Lenilson aqui, o filho do gordo. É tudo seu aí, Lenilson? É. A vaca também? É. A vaca é quanto? Sua vaquinha pedida é 3. 3 mil com bezerrinho? Bezerrinho. Olha, dá para produzir leite ou só para ele mamar? Fraquinha, 3 litros de leite. 3 litros. Não tem trato. É. É. Dá mais, é. Dá leque pela boca. O bezerrinho mamando ali, olha. E os outros, Lenilson? A partir de mil aqui. A partir de mil, olha. Uns bezerrinho ali bonitos. Um bezerro e duas bezerras. Um bezerro e duas bezerras. Aquele branquinho ali bonitinho também, olha. A vaquinha aí. Qualquer coisa, eu só procurar aí. Nosso amigo Lenilson aí. Valeu, Lenilson. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui nos outros currais. Aqui tem o curral de Tuca. Tuca ali, olha. É. Leleco. É. Seu Fábio está por ali. Vamos aqui, né, pessoal? Nos currais do lugar daqui. Vamos lá, gente. Olha aqui, pessoal. Que nelorada bonita aqui, viu? O curral do nosso amigo Leleco. Ele está trazendo ali, mostrando o pessoal, olha. Essa aqui está bonita mesmo, viu? Está mostrando aqui o pessoal. Vamos ver aqui. Como está, né, pessoal? Deixa ele vir para cá. Muita gente está aqui. Negocinho com ele, olha. E ele está aqui. E aí, Leleco, está bom? Primeiro ou não? Primeiro. Seu gato está aí, como é, Leleco? A partir de dois. A partir de dois mil. Olha que nelorada bonita. A partir de dois, aí, tem gato, viu? Pessoal, tudo por aqui, olhando, tudo. Negociando aí. Corrego e chegando aqui. É só procurar nosso amigo Leleco. Valeu, Leleco. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Aqui é muita gente aqui pelos corredores. Vamos aqui em seu Fábio. Tem umas vacas aqui no meio. Vamos aqui em seu Fábio, né, gente? Vamos aqui em seu Fábio, né, gente? Vamos aqui em seu Fábio. Vamos aqui em seu Fábio, né, gente? Vamos aqui em seu Fábio. Aqui, pessoal. Nós estamos aqui no curral de seu Fábio. Tá com essa bezerrada bonita. Aqui tem um boi ali também mais bonitão, olha aí. E aí, seu Fábio? Bom dia. Bom dia. Você tá bom ou não? Bom abraço. Olha aí, olha aí. Seu Fábio tá aqui atendendo o pessoal. Todo mundo aí bem que nem lá. Atende todo mundo. Esse Fábio tem a partir de quanto aí? Mil e trezentos. A partir de mil e trezentos. É. A partir de mil e trezentos. Aqui tem. Um bezerrão bonito. Tem aquele ali, aquele... Aquele boi já é mais bonito. A partir de mil e trezentos. Aqui tem, viu? Chegando aqui na feira do Gilimum. Só procurar seu Fábio. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Aqui tem umas vacas por aqui pelo meio. E seu Lenin. Seu Lenin foi buscar uns por ali, olha. E seu Lenin Ramos. A gente vai lá no curral dele. Vamos lá no curral do seu Lenin Ramos, né? Tá vindo ali. Olha, pessoal. Já estamos aqui no curral de seu Lenin. Ele tá com... Três vacas, seu Lenin? Duas vacas. Aquela não é sua, não? Ah, essas duas aqui, né? Olha. Duas vacas. Todas duas paredes. Paredes. Essa daqui dá vinte litros. Vinte litros essa aqui dá. Olha. E essa daqui dá dez. Essa daqui dá dez. Essa daqui dá dez litros. Essa aqui... É, tá vendo? Seu Lenin, tá quanto? Essa é cinco. E aquela de lá é seis. Essa é cinco. E aquela de lá é seis. Todas duas paredinhas. Vem paredes de um. Aham. Aham. Olha. Essa aqui é quantas crias, seu Lenin? Elas tem? Primeira cria. Primeira cria. E a outra? Essa tá brava. E a que dá vinte litros. É a quanta cria ela tem? Três cria. Três cria. Nova também, né? Nova também. Olha que vaca bonita, pessoal. Pensa a Deus. Pensa a Deus, olha. Pensa a Deus. Seis mil contos. Vinte litros de... Vinte quilos de leite aí. Garantido, viu? Olha. E essa outra aqui também. Qualquer coisa é só entrar em contato aí com seu Lenin. Ele vende pizzerrinho novo, vende boi, vende garrote. Ele vende o que tiver. Vende o cavalo, né, seu Lenin? Essa outra aqui é de quem, seu Lenin? É de vida. Pronto, pronto. É do outro cidadão aqui. Aí é cinco mil. Cinco mil? Pronto. Qualquer coisa é só falar aí com seu Lenin Ramos. E ele tá aqui. Só atendendo o povo. Valeu, seu Lenin. Obrigado, viu? Valeu, seu Lenin. Valeu, seu Lenin. E fico com ele aí. E vendo aí sua criação toda. Que a criação dele tá bonita demais. Olha, vacuna parida. Vinte quilos de leite por dia. Olha aí, olha. Bonitona demais, viu? Vamos lá. Valeu, seu Lenin. Muito obrigado. Pronto, pessoal. Esse é o movimento. Aqui da feira, olha. Mais ou menos oito horas da manhã. E a feira pegada ainda, viu? Oito horas da manhã e a feira pegada. Olha ainda, viu? Muita gente já comprou. Já tá indo embora. Muita gente vem comprar a ração. E levar, olha. Muita gente levando as torteiras aqui. A torteira, tábua. Daqui a pouco a gente passa lá nas porteiras. Nas cabas, né? Vamos agora nas estacas do seu nido. Na ração. Em Zezinho dos Arreios. Vamos passar nessa parte aqui agora, né? Pra gente mostrar tudo em um vídeo só. Vamos lá. Vamos lá em seu nido das estacas. E descer por aqui, viu? Vamos lá. E já estamos aqui, pessoal. Na parte de fora. Aqui da feira, né? Vamos mostrar essa parte aqui agora das estacas. As estacas aqui de seu nido, olha. Bastante estaca. Ele tem hoje. Você que tá aí precisando cercar seu sítio, sua chacra, sua fazenda, sua propriedade, né? E não tem estaca aí, olha. A gente tem contato aí com o seu nido das estacas. Ele tem estaca aí a partir de R$10,00. R$10,00, R$15,00, R$20,00, R$18,00, R$25,00, R$30,00. Vai depender a grossura da estaca, viu? Bastante. Ele tá hoje, olha. Entrando em contato com ele. Essas aqui são as mais finas, olha. Essas aqui são as mais finas. A partir de R$10,00, não falei pra vocês, né? Ele bota aqui na sequência e sai aumentando aqui a grossura delas e o valor, viu? Aí o contato dele tá ficando aí na tela. Qualquer coisa é só você entrar em contato com ele aí, viu? Se for perto aqui de onde ele mora, aqui de Riacho de Santo Antônio, Paraíba aqui pertinho, aqui pertinho de Santa Cruz, aqui da feira. Ou pertinho por aqui, dependendo da quantidade e da distância, ele vai entregar aí na sua propriedade, na sua fazenda aí, no seu sítio, viu? Ele vai entregar aí. É só falar aí com o seu nido das estacas. Vamos seguir aqui. Vamos na parte da ração agora, né? E aqui nessa parte fica a feira da ração. Na feira do Boutinho de Rio e Muné, aí tem essa parte aqui da ração, das estacas, que não já vendeu as estacas, nem as porteiras. Essa hora o pessoal já vendeu quase tudo, mas ainda tem muita ração por aqui, viu? Tem essa aqui, olha. Tem essa aqui. Será que vocês tem aqui? É do outro rapaz aqui, né, olha. Isso é o quê, amigo? Isso é bagaço, é? É bagaço. É quanto? É 10 reais o saldo. 10 reais o sacão grande. Assim, viu? E o manívo aqui é 15, olha. 10 o bagaço e 15 a manívo, viu? O cartelho aqui está... Tem muito aí, né? Tem, tem muito. Tem muito aí. Qual é a coisa? Tem contato de telefone ou só na feira? Tem contato de telefone? Só na feira tem contato de telefone. Quer deixar? 9181 4401. 81 DDD. 81 DDD. Aí a cena aqui pertinho você vai entregar? É, de perto a gente entrega, né? Pronto, isso. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu, valeu. Aqui tem essa outra aqui. Isso aqui tem muita... Nessa aqui tem muita variedade aqui de ração animal, viu? Tem logo essa aqui que já começa assim, olha. Essa aqui é quanto, patrão? É 30 real. 30 real. Ela vai servir aí para ovelha, para suíno, para dado, para galinha. Ela vai servir aí para tudo, olha. 25 quilos, 30 conto. E a manívoa dá quanto? Essa aí é o farelo. O farelo, o farelo da... Aquela misturada, misturada de tudo. Aí está quanto? 30. 30. Está 30 aqui. Essa é aquela misturada. Aqui é o farelo da manívoa. Só vai, vai, xerém. Vai um bocado de coisa aí, né? Pois é. Isso, 30. Aí o bagaço? 15. O bagaço é 15. 15. 15. E essa aqui, no caso, é essa aqui, né? Essa aqui, olha. Aqui é uma misturada, pessoal. Olha, tem cevada, tem milho. Tem tudo aqui, olha. 30 conto o sacão grande, o fareirão aí, viu, pessoal? E chegando aqui é só procurar o garotão. Aí, beleza, né? A turma por aqui, do cidadão por ali. Chegando aqui é só procurar eles aqui. Eles estão aqui todo domingo. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Valeu. Aqui tem a de nosso amigo Tiago também, olha. Tiago da ração. É o farelo de... Tem o cinto de milho, olha. Silar de milho, silar de maniva. Não estou vendo nosso amigo Tiago por aqui. O homem dele está aqui. Eu não estou vendo ele por aqui. Mas qualquer coisa eu deixo. O contato dele aí na tela, pessoal. Por certeza ele foi entregar algumas que sai vendendo, né? Porque eles vendem, aí vai entregar. Aí, ele, por certeza, ele foi entregar aí, viu, gente? Mas o contato dele está aí na tela. Correio coisa é só falar com ele. Dependendo aqui da distância e da quantidade, ele também vai entregar. Ali no próximo ali a Santa Maria do Cambucá. Algumas cidades ali, alguma região ali da Paraíba, próximo ali de Pau Santo. Ele vai entregar também, viu? Aí, nosso amigo Tiago da ração. Aqui também tem mais. Vamos aqui também no menino das torteiras. Vamos lá, gente. Vamos aqui na menino das torteiras, viu? Menino das torteiras. Nessa hora, o pessoal que nem eu mostrei ali para vocês, já levaram foi quase tudo. As torteiras dele já foi quase tudo. Porteira. Aí tem os poxos também, olha. Tem os poxos também. Tem os poxos também. E tem a tábua. A tábua. Só que nem eu mostrei lá no outro vídeo, né? O pessoal já estava, já levando tudo. Já levado tudo dele aqui agora. Os coxos estão quanto? 180. 180. 180. E as torteiras? Tem a partir de quanto? A torteira tem a partir de 100 reais. É de 80 centímetros. 80 centímetros, a partir de 100 reais. Aí 100, um metro é o tanto. Dois metros é outro valor, né? 1,5, 3 metros. Vai de todo o tamanho. Vai de todo o tamanho aí, pessoal. Vai de madeira mexe, maçaranduba também, viu? Maçaranduba também. A maçaranduba é um pouco mais cara, né? É mais cara um pouco. Mas também a qualidade é outra, né? É, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aqui é de alcalipto, né? Alcalipto. Toda no parafuso. Aqui não vai nada no prego. Toda no parafuso. As torteiras. Os coxos também. Os coxos é no prego, né? Mas isso é para a criação. Para a criação, para a ovelha ou para a bode. Não folga fácil, não. Chegando aqui na feira do Girimão, é só procurar um amigão aí. Valeu, patrão. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Aqui tem a barraca de lanche aqui. Vamos passar por aqui por a frente. A barraca de lanche aqui também. Aqui tem os suínos aqui, ó. Da granja Badesciso. Eu estou sempre falando aí nos meus vídeos. Nos meus vídeos, eu estou sempre falando aí de seu Jean da granja Badesciso. Quando eu não falo, eu deixo um tempozinho lá com o telefone dele para o pessoal entrar em contato com ele aí. Viu aí? Seu Jean está aqui. Bom dia, seu Jean. Está bom ou não? Graças a Deus, né? E os suínos hoje tem a partir de quanto? Hoje está na promoção de 320. De 320. É. Leidão com 30 quilos. 30 quilos, 320. É. E tem os maiores ali de 40 quilos a 500 reais. Os de 40 quilos, esse grandão? É, os grandão. A 500 real. É. Um pouco de 30 quilos. Tudo para engorda, né? Tudo carregadinho, né? Tudo para engorda. Tudo para engorda. Tudo para engorda. Que nem a gente cuidar na sua granja, né? Isso mesmo. Tudo bonitinho, pessoal. O contato dele está ficando aí na tela. Se você quiser aí suínos aí para engorda, é só entrar em contato aí com o seu Jean. Jean. E se quiser algum para reprodutor, é só falar com você antes que você não... Você também deixa para reprodutor, né? Reprodutor, matriz. Sim. É só falar com o seu Jean aí. Valeu, obrigado, viu? Obrigado, senhor. Valeu. Granja para vocês, pessoal. Vamos lá. Vamos seguir por aqui, né? Mais uma barraca de lanche aqui, ó. Lixo, cacoquenta, hambúrguer. Chegando aqui, você não vai ficar com fome, né, pessoal? Vamos aqui em Zezinho dos Arreios também, ó. Vamos aqui em Zezinho dos Arreios também, ó. Tudo em Arreios, Arreios em geral aí, pessoal. É só falar com o nosso amigo Zezinho dos Arreios. Zezinho, tá bom ou não? Eu tô bom, mas agora que eu tô bom vendo você. Você é uma presença, mas é que nem dó não. Agora que eu me melhora. Agora que eu... Agora coisas acontecem. Melhorou dos 100%? Meu, mil por cento. Mil por cento, eita, gota. Ficou bom demais. Aí aqui, pessoal, é tudo em Arreios. Se você precisar aí em Arreios, ele tem, viu? Tem para você também, tem chapéu, tem cross para o cavalo, tem todo tipo aí de... De... Me esqueci o nome. Cabeçada. Rega. Tudo, é tudo rega. Rega, rega, estrivo, nós temos de tudo. Tudo em Arreios, viu? Para esses Arreios nós temos. Careta. 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 Aqui para o vaqueiro, para pegar de boi no mar. Vaqueiro entrar no mar, pega de boi no mar da máscara. Saibu, conta de veitoral, conta de rega, sela. Sela de tudo. Você tem a partir de quantos, Zezinho? Eu tenho ela a partir de 200. A partir de 200. 200, 400, 650. Pronto. E dizer que em diante. Aí vai depender, a partir de 200, viu, pessoal? Isso, a partir de 200 nós temos. Nossa, amigo Zezinho também trabalha com conserto, né? Todo tipo de conserto a gente faz também. É a partir de 600, aquela riadinha também, completinha. Tem célula de 600, quanta aqui? A riadinha. Completa já. Isso. Pronto, eu vou descendo aqui, olha. 600 conto, a riadinha. É, no caso dessa aí é só ela a 200, aí completa, completa. Completinha de tudo. Só chegar e não dá. 600 conto. 600 conto. É a, no caso, vamos dizer que é a menos, a... A mais barata que tem, né? A partir de 600. Ô, Zezinho, e a top? Top, top, top. Top eu tenho a tela de 4 mil a riada. Só a série é 3 mil. Só a série. Aí os arreios também top? É, tudo top. A top 4 mil. 4 mil. É, aí tem de 500, de 2, de 3. Tem todo preço, né? Tem todo preço. 500, 600, 800, 1200 e por aí vai. Personalizada também? Personalizada, não é personalizada. Do jeito que o cliente quiser, nós fazemos. Manda pra qualquer lugar do Brasil. Manda pra qualquer lugar do Brasil. Logomarca, o arreios. Do jeito que o cliente quiser. A fazenda, nome de filho, nome do animal. Do jeito que o cliente quiser, nós fazemos. Aí o frete é por conta do cliente? É, o frete é por conta do cliente. Isso. Ô Zezinho, aí se alguém quiser ligar pra vocês e for tirar na feira, fazer a retirada na feira. É o mesmo preço a mesma coisa? Não, aí é o mesmo preço, é. Pra fazer a retirada na feira. Isso, isso. Aí qual é a feira que você faz, Zezinho? Eu tô fazendo aqui de 15 em 15 dias. De firimundo? É, caruaru na terça, cachoeirinha na quinta e capoeira na sexta. E os outros dias é pra você mandar? É, os outros dias é pra eu fazer meus cofes. Fazer, mandar no correio. E atrás de um negócio, de um conserto, uma coisa e outra, né? É, de um conserto. Mas precisou é só falar com o nosso amigo Zezinho, Zezinho? Isso, precisou é só ligar, galera. Manda pra todo o Brasil. Fazer que ele ia estourar de vidro no cartão. Quem manda é o cliente. Quem diz como quer pagar aqui é o cliente. Aí tá certo. Quem manda aqui é o cliente. Não é nós, não. Qualquer coisa é só falar com o nosso amigo Zezinho, Zezinho. Manda um abraço pra sua esposa, que ela não veio hoje não. Isso, veio não. Um abraço pra esposa, pra minha irmã em São Paulo, pro meu pai, pra minha mãe, pros meus meninos. Um abraço aí pra todo mundo. Todo mundo. Valeu, Zezinho. Obrigado. É sempre um prazer falar com você, viu? Valeu. Um prazer é todo meu. Valeu, Zezinho. Valeu, valeu. Vamos lá, pessoal. Vamos seguir por aqui. Aqui tem mais uma barraquinha aqui de salgado. Salgado. Aqui o caldo de cana sai na hora. O caldo de cana aqui sai na hora. Uma hora. Aí tem o salgado também aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tem a coxinha aqui, o salgado aqui. Aqui tem tapioca também, né? Tem tapioca de coco. Tapioca de queijo. É quanto a tapioca, amigo? Tá de 3 reais. 3 reais. E o salgado? O salgado tá de custo também. O salgado de 3 reais também. E o caldo de cana? 4. 4 reais o caldo de cana. É. Aí salgado, tapioca e caldo de cana. Olha aí, pessoal. Aqui tem você com 6 reais. 6 ou 7 reais, isso é com o buchuquei, né? Aí tá certo. Valeu, patrão. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Valeu. Aqui tem o... O cabaqui do peixe, ó. O cabaqui do peixe hoje aqui tá cheio, ó. Aqui tem peixe hoje com força, viu? É um trairão. Tem, viu? Trairão. O trairão é quanto, amigo? É 20 quanto o quilo. 20 quanto o quilo. E o filápio? É 17. 17. 17 filápio e 20 o trairão, viu? Muita coisa vem daqui. Aí vem daqui. Tem mel, tem abacate. Ó, tem mel. Quanto é um litro de mel desse? 30. 30 quanto um litro de mel. Mel de italiana? Italiana. Tem macaxeira. Tá de italiana. Não tem. Olha, tem coentro, tem abacate, tem tomate. Tem uma macaxeira aqui já descascada. Aí tá certo. Chegando aqui é só procurar o amigão aí. Valeu, patrão. Obrigado, viu? Claro. Valeu, valeu. Vamos procurar o amigão Joaquinho. Joaquinho? É. Joaquinho do peixe. Do peixe. Aí tá certo. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos mostrar aqui o movimento da feira, pessoal. Oito e pouca da manhã. É, tempo nubrado. Por isso que o pessoal ainda tá por aqui, né, ó. Daqui a pouco a gente vai no restaurante do seu Roberto. Agora vamos aqui em seu Bojão dos Arreios, né? Seu Bojão dos Arreios. Seu Bojão dos Arreios. Eu tô já até... Show boizinho aqui, ó. Sandalinha pra alguri aí, ó. Olha o tamanho da sandalinha de couro, pessoal. Ó. Seu Bojão é desenrolado. Seu Bojão tem de tudo, viu? Tem uma baleadeira aqui, ó. Seu Bojão também vende tudo em Arreios. Seu Bojão dos Arreios. Tudo novo. Tudo bonito, ó. Tem a luva aí do garoto. Muita coisa aqui, viu? Tem já personalizada. Vende a corda também. Vamos lá. Vende a corda também, ó. Vende aqui. Eu conheço aqui por serra. De tirar a capinha. 25 conto. Tô vendo o preço aqui. Aí vende a corda. Vende esse outro tipo de corda. Vende a cama aqui pro seu gatinho também, ó. E olha a banca dele aí, ó. A banca dele aí, ó. Bonitona toda, ó. Olha o chapéu. Muitos chocalhos. Muitos chocalhos ali, ó. E poné. Poné. Carteira. Sela também. Sela também. Vende aqui. Tudo. Muita coisa aqui, ó. Vende a choboa aí. Vende o chapéu. Esse aqui, eu não sei o que é, mas tá aqui amarradinho. Vende a escova pra... Ajeitar seu cavalinho aí. Até lápis ele tem, ó. E tem tudo. Seu Bojão desenrolado. Seu Bojão vende de tudo. Um pouco aqui, ó. Descarregador. Pinça. Pinça aí pra mulherada, ó. Mais chapéu de couro. Chocalho aqui. De todo tamanho, ó. Chocalho de 20, de 25, de 15. Chocalho de 8 reais, de 12. Aqueles ali de 20, ó. Sapato aí pra você. É muita coisa, ó. Bojão dos arreios, viu, ó. Chegando aqui na feira. E se você quiser uma coisa e ele não quiser. Ele anota aí no lugar aí. Aí pra semana. Ele traz, viu, ó. Sem problema. E aí, Seu Bojão, tá bom? Tá bom agora vendo meu amigo Bento Santo. Tá certo. É. Chapéuzão bonito. É, e quando eu venho de Bento Santo, a coisa funciona, sabe? E é. Muda pra melhor, né? É, tá certo. É, e hoje eu tô com um bocado de mercado de velho. Eu tava olhando aqui. Já mostrei tudo, pessoal. Muita coisa mesmo, né? Você, cara. Você chegando aqui, a coisa é muita. Não te fala assim. Só nem que eu falo isso mesmo. E se não, e se eu chegar alguém e uma coisa e não tiver, você, pra semana atrás? Ainda ele bota na agenda e pra semana ele bota no lugar, né? É, aqui é assim. O moído aqui é pegado. Lá no calçadão também? É, no calçadão, Miguel Rádio Alencar. Entregando pra todo o Brasil. Eu e Romário Chô. Desce o seu contato do telefone aí. É, 8912-0299. E abraço pra turma. E abraço pra minha turma lá em Brasília, que não perde um só momento. Pra meu amigo, irmão do seu barrigo, que é o nome dele. Seu Adé Hildo. Seu Adé Hildo também, que também não perde a gente, né? Não, todo domingo ele assiste a gente. É, eu vou dizer a ele que estou muito feliz, porque a feira cada vez que a gente vem é mais animada. E todo mundo que chega aqui diz, mas rapaz, eu não sabia que tinha uma feira desse tamanho. Eu digo, mas tem que vir pra conhecer, né? Essa semana o cabra disse que, eu conversando com o camarada, disse que seu Bojão, ele vendia lá naquele mercado, lá na feira. Vendia no mercado, era na feira. Aí mandou eu perguntar a você, depois que você veio aqui pra feira, ficou melhor ou mais vim pra você? Aí melhorou 200%. Lá também era bom, mas aqui ficou melhor. Era bom, mas aqui ficou melhor. Porque aqui, lá só me militava o povo conhecido daqui, no setorzinho. E aqui o povo, de todo o Brasil, me vê no YouTube que Bento Santo manda, pra todo o Brasil. É. Aí chega aqui, encontra com o Bojão Luzarrê. Muita gente chega e diz, eu vi você no canal do Tanto, eu venho aqui conversar com você. Olha o Bojão Luzarrê ali, olha o Bojão Luzarrê ali, porque veio, né? Vê, 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 o canal, todo mundo aí vê. Aí eu estou muito feliz com essa filha, graças a Deus. Pronto. Só tenho a agradecer. Valeu, seu Bojão, obrigado, viu? Alegria de chocolate pra criançada, entregar o brinde. Vai sair um brinde, né, velho? Pra Bento Santo. Eu venho aqui depois e pego qualquer coisa. Pronto, pronto, eu pego. É bom, não esqueça não, viu? Pronto, pronto. Eu não me agrado muito não, mas o pessoal quer me dar alguma coisinha, aí eu pego, né? Vamos aqui no restaurante do Sr. Roberto, pra gente encerrar o vídeo aqui. Deixa eu mostrar aqui o restaurante do Sr. Roberto, olha. O pessoal bate nessa hora, o pessoal vem tomar, aquele café fora, aqui na hora. O pessoal já estão aqui, olha aí. Eita, e assim, né? Eita, cabra valente, né? Esse é valente, né, rapaz? Olha aí, uma cachaçinha tomando na boca da garrafa. Uma puxadinha, né? Um bozinho guisado, um cajuzinho ali, olha, Coca-Cola. São de onde? Da Quaritinga do nosso. Da Quaritinga, olha aqui da Quaritinga mesmo, né? A turma aqui todinha da Quaritinga, valeu, valeu. Valeu, amigo. Olha aí, valeu mesmo. Olha aí, tomando na boca da garrafa, da boca da caixinha. Não, mas aí, você não toma na coisinha, ele toma, tá vendo, olha? Valeu, valeu, gente, valeu, valeu. Mais gente aqui também, vem tomar aquele cafezinho, olha. Muita gente aqui, vem tomar aquele café da manhã, olha. Café da manhã fica ali. Aqui você, você se serve aqui, né? Você se serve aqui. Aí vai ali no, no, no balcão ali. Pega a dona Neném, a esposa do seu Roberto. Pega a carne que você quer comer. Se não quiser comer guisado, tem carne na sala da Brasa aqui saindo na hora, viu? Seu Roberto colocou o banho do candauro aqui. Agradeço demais ao seu Roberto pela força que ele me dá aí no restaurante dele. Todo mundo que vem pra cá tomar café, vê o banho do canal aí, aproveita aí, já se inscreve aí no canal. Agradeço demais ao seu Roberto. Eu ajudo o seu Roberto de volta, divulgando a fila dele aí pra todo o Brasil, pra todo mundo, né, pessoal? Divulgando a fila aí de seu Roberto. E a carne na Brasa, a carne na Brasa tá saindo aqui na hora. A gente saiu um pouco, tá quente. Vamos sair daqui, né, pessoal? E aqui vamos terminar aonde eu comecei, né, pessoal? Vamos terminar aqui aonde eu comecei, né? Falei com o Marcel ali. Falei com o nosso amigo Marcel no YouTube. Ele tá vendendo os animais dele aqui ainda, ó. Ele tá aqui os animais dele. Olha aqui, ó. Tá com esses quatro, esses quatro, e aí, Marcel, tá bom? Esses quatro burreguinhas aqui, ó. E aí, Marcel, tá bom ou não? Primeiramente, quatro burreguinhas, essa capa de revista. Falar com você de novo, né? Falar que damos as ordens. E os quatro tá quanto, Marcel? A 250 pelo outro. A 250 pelo outro. No caso, mil conto os quatro, vai botar preço ainda. Vai botar preço. Vai botar preço ainda, viu? Vou trazer o lance que leva o Guaraná. Aí, ó, diretamente da criação dele. Você cria também, né, Marcelo? Tem os correguinhos lá. Tem os correguinhos. Tem gado. Tem gado. Aí, desenrola lá também. Além de YouTube, é criador também. Também. Entenda as coisas. Mas, homem, tô aprendendo ainda. Mas tá bom. Isso. Se inscreva aí no canal, pessoal. Se inscreva aí no canal Marcelo no YouTube. Ele sai divulgando as feiras aqui do Girimundi. Aqui o carro vai passar. Do Girimundi, de Santa Cruz, de vez em quando, de Surubim. Da cidade dele, lá de Vertentes. Isso. Só se inscrever aí, nosso amigo Marcelo no YouTube. Valeu, Marcelo. Obrigado, viu? Na hora, o vento. Valeu, vergonha. Valeu, valeu. Na hora. Valeu, valeu. Pessoal, aqui, o pincel já tá indo embora. Tá pesado, né? E a turma tá pesada. Ó, entendeu? Ó mesmo, ó. Pesada. A carga do pincel aqui tá pesada. E é isso aí, pessoal. Valeu. Eu também. Vou pra casa também com os coisinhas. Valeu e até a próxima semana. Se Deus quiser. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.